Um microscópio inclui pelo menos um meio de focagem para focalizar um plano de objeto. Os meios de focagem incluem primeiro e segundo meios de ajuste. O primeiro e o segundo meios de ajuste são coaxiais independentemente ajustáveis de forma rotativa um em relação ao outro. Os segundos meios de ajuste podem ser fixados de forma removível aos meios de focagem. Em uma modalidade preferida, o primeiro meio de ajuste compreende um botão de ajuste com foco grosso e o segundo meio de ajuste compreende um botão de ajuste com foco fino. O segundo meio de ajuste inclui, preferência, meios magnéticos adaptados para engate de acoplamento com meios complementares magneticamente atrativos de um meio de acionamento de foco rotativo dos meios de focagem. Uma forma realiza ou uma forma de realização particularmente preferida compreende pelos dois meios de focagem em que os segundos meios de ajuste de cada um podem ser fixados de forma removível ou amovível a cada um. Um em cada lado oposto do microscópio, conforme o desejado.